Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e para o vídeo de hoje eu vou estar abrindo umas invocações aí para vocês eu tô com bastante bagulho de invocação porque eu andei rodando a roleta lá né para pegar refino então tá vindo bastante invocação bastante pergaminho de selamento para ninja então eu vou estar abrindo aqui no vídeo para vocês todos os pergaminhos que eu tenho eu já tô com quase 90 já deixa eu dar uma olhada aqui o de invocação tem quase 90 lá tem quase 90 de invocação então eu vou ver se eu abro uns 80 aí e eu de ninja eu já tenho 53 então eu vou fazer uns dois vídeos aí abrindo esses pergaminho de invocação esses pergaminho de selamento quem sabe a gente pega nosso raça a gente pega o nosso pokémon lendário aí mas antes eu quero agradecer demais a força que vocês estão dando lá para o canal a gente já tá batendo quase 900 inscritos aí vocês são um absurdo mano e tá chegando o dia de atualizar o ranking né aí a gente vai ver bastante gente forte aí eu tô louco para atualizar esse ranking às vezes eu dou uma sapiada nos servidores para ver se eu acho é a diferença né de força do pessoal e realmente tá tá muito incrível mano o ranking que vai vir no dia 1º agora o bagulho tá insano vocês não estão ligados e vocês estão sabendo que vai ser top 50 né não vai ser top 30 vai ser top 50 então muita gente vai aparecer aí muito nego forte então eu conto demais com a presença de vocês no vídeo lá que eu vou fazer do top 50 vai ser um vídeo muito louco mano então eu conto com a presença de todos lá deixa comentário deixa like aí que tá ajudando demais e eu adoro responder comentário então sem mais delongas vamos abrir lá uns pergaminho de invocação vamos ver se a gente pega nosso pokémon lendário hoje vamos abrir de 10 aqui olha lá abre 10 vem nada tentar pegar um pouco de força né que eu quero ficar top quero ficar monstro a gente pegou a lesma tabajara aqui o bom é pegar runa né que vocês estão ligados a gente troca por ponto que é muito importante trocar por ponto aí olha lá nosso nome aparece aí vamos ver o que que vem de bom veio um bacon vem uma runa de brasa mano ronda de brasa é da hora ela dá vida e resistência não dá tanta força como uma outra rua aí que de ataque né que dele junto mas tá nice tá bom vamos abrir mais 10 aqui vamos ver se a gente consegue pegar um rei do inferno aí ó agora vai vir uma invocação ou quatro mil pontos né ela veio a lesma mano teve jeito pegar uma lesminha muito louca aqui então vamos abrir mais 10 para ver o que que vem de bom o bom é pegar essa funa né de nível 3 nível 4 ó dá ponto para porra então recomendo é pegar runa mano pegar runa troca por ponto vocês estão ligados no ponto é como que é o esquema esse negócio de upar de picadinho não leva a nada porque você não chega você não chega a lugar nenhum o plano de picadinho entendeu você vai upando aquele negócio de cinco em cinco de experiência 10 em 10 ali e o bagulho não vai não sai do que tá mano não te dá força não o negócio é você focar entendeu trocar os pontos focar naquela runa que você quer upar e foco e a palavra-chave é foco nossa tá vindo o bom é a sua na vinha chegar na vinha agora que o nosso pokémon lendário não vai vir pelo visto mano física né vem a madeira veio o tixinha aqui mas não vem o raio do bagulho mano é uma opa opa é agora mano rei do inferno é agora se liga no bagulho saindo um monstro o gatinho e uma runa de estática Beleza como eu não tenho dois aqui né para poder inteirar e a compensação tá sendo de um de ninja bom então vamos lá para o nosso ritual padrão então se já tão ligado como que é eu vou deixar o bagulho rapidão vou parar de falar e vou trocar tudo por pontos E aí eu voltei vocês viram que eu deixei as de nível 5 né deixa eu dar uma sapeada aqui na minha Runa para ver qual que a gente vai upar aqui o foda é que as estática minha tá tudo no 8 e 9 isso não é legal mas a brasa a brasa eu tenho duas no set então a brasa vai ser tranquilo para gente upar então a gente vai lá na loja comprar Runa de Brasa ver quantos pontos que deu né vamos lá ver quantos pontos que a gente deu 30 mil pontos mano você vê que é ponto com a porra né tem bastante. Cadê a Runa de Brasa a gente compra dela se não me engano é vou precisar comprar mais três Runa para poder upar para o oito aí a gente vai renovando os bagulho né é baratão então a gente vai renovando a gente compra todas as Runa de Brasa que a gente precisa e já evolui ela ela dá resistência e vida vamos ver quanto de força que vai dar a gente tá com 86 aqui ó 686 grava aí 686 vamos upar para o nível 8 diretão você vê que é bem mais prático assim do que você e o pano picado porque o pano picadinho você nunca vai conseguir encher essa barra que só que ela se nível 1 e 2 que vem então você pega os pontos e troca pelas nível mais alto e você consegue atingir a experiência necessária aí já bem mais rápido então era 686 né vamos ver 718 deu muito pouca força mano bem pouca força veio o que 38 de força 32 de força bem bosta né que merda é Runa de estática aqui que vai ser o problema mano porque a Runa de estática para upar do oito para o nove eu preciso de seis runas e vamos ver se os pontos dá para comprar seis runas eu acho que dá sim e já para comprar seis runas vai dar três seis nove doze quinze vai dar quinze mil pontos para trocar para comprar por todas as funas de estática que a gente precisa e aí a gente já põe mais uma no nove hein né e a segunda Runa no nove aí e na cara do Mugo na cara do pega-tampo esses bichosos aí se esquecer maldito e a gente comprou seis funas cinco né gente já tinha uma vamos lá colocar aqui na na nossa de nível oito quanto de XP que é para botar no nível 10 mano caralho é o dobro mano é o dobro de Runa então para botar para o nível 10 eu precisaria de 12 runas você tá louco olha esse aqui mano 12 não muito mais cara é muito mais que o dobro seria umas 14 Runa eu acho por aí umas 14 15 Runa é Runa para porra né mano caralho muito caro cara que tem Runa nível af feio af 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 tá faltando duas fudeu o rolê será que eu tenho ponto lá meu Deus eu tenho ponto contado mano nossa eu tô rateando mesmo no rolê aqui eu contando que o bagulho era 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 menos Runa né nossa rate legal hoje em ou não sei lá duas não entram né mas mesmo assim ó eu rateei mesmo eu tinha comprado só seis e na verdade vai oito então é Runa para porra né mano caralho muito caro olha lá Runa de estática nível 9 nossa segunda Runa de estática nível 9 deu mais ou menos uns 70 de força que eu acho tá bom né melhor que nada a gente conseguiu bastante força aí e é uma coisa que a gente vai pegando lá subimos 100 de força nessa brincadeira 120 de força então é isso é isso para o vídeo eu vou gravar um vídeo agora abrindo os ninjinha lá e obrigadão mesmo por estar acompanhando o canal mano a força que vocês me dão aqui é absurda e eu tô com vocês para sempre mano vou fazer vídeo aqui até até o joguinho fechado é obrigado para todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo valeu mano